Bora lá então, continuar o conto da véia Massaco A véia comedora Homem, mulher, passou na frente dela, filho? Ela passa o rodo A vida é muito curta pra ficar escolhendo Quem ignora buraco é prefeitura Já dizia meu avô Missão grande a dela, hein? Tá maior do que o Shih alguma coisa? Shikawa Ah, ela encostadinha na árvore, que maneiro Não, Mael, a vida é uma só Passa muito rápido pra ficar escolhendo Pra ficar economizando, né? Não, 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 não Ela é aparente do antigo samurai chamado Gozaku Oh... O... 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 Outra missão stealth O... 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 Nani mo nai na é o cacete, filho Vambora Apertei o botão aqui sem querer Ignora, filho Ignora Ah lá, falando do marido dela Peguei o cara por cima Virou o Homem-Aranha É, Assassin's Creed os caras são retardados Mano, Assassin's Creed os caras escutam barulho Olha de longe assim, ah não é nada Aí mete o pé Aqui não, aqui ele Olhou mesmo, mano, foi lá atrás ver E tá aqui, ó Não! Olha lá, ó Cadê ela? Tá lá, ó A velha já tá lá, velho Vai, 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 vai E? 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 O que é isso? O que é ele? O que é ele? Pô, as missões com essa massacre é tudo stealth, mano. Nossa, tá cheio de gente ali, velho. Estão caindo uma armadilha. Mataram os dois. Tchau. 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 Tem coisa lá em cima, mano. Jerônimo! Vamos lá, atrás dela, mano. O que é isso, mano? Sem querer achei uma missão dessa estátua que eu peguei. Acabei completando a missão sem querer. Estava com o item já para entregar o cara, o cara estava aqui. Cadê? Vamos atrás dessa raposa logo aqui. Cadê? 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 Equipamento, amuleto aqui ó, abriu mais um espaço Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho Sim, amuleto japonês é madeira Tem madeira, tem uns que é de pano, tem de papel São vários tipos Olha que show esse lugar Aqui é onde a gente estava fazendo aquela missão né, de seguir os caras Tem, tem de papel, amuleto de papel Não é? 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 Essa velha está putaça, mano. Ela quer saber quem matou. Ainda tem a missão do monge gordinho lá, mano, e tem a missão do cachaceiro. A do cachaceiro eu acho que são poucas. Depois dessa eu vou fazer do cachaceiro, porque a do monge gordinho é coisa pra caralho, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vem. É, eu tô sem sono ainda, Marília, então acho que dá pra fazer. Tem esse lugar aqui que a gente vai entrar é bonito pra caramba. Deixa eu ver se é esse. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele já passou aqui. Acabou não? Tomei café, mano, aí o sono vai embora, né? Ah, essa missão aqui, essa missão aqui, da primeira vez que lançou o jogo, que mostrou o jogo, apresentou, mostrou essa missão aqui. Na primeira vez que foi revelado, né, o jogo, quando foi revelado. Mostrou essa missão aqui, mano. Tem esse lugar aqui mesmo. É aqui mesmo, exatamente nesse lugar. Mostrou essa missão, muito show. Eu lembro que na época que apresentou, já fiquei doido, mano. Eu lembro que a gente vai entrar lá, né? Eu lembro que a gente vai entrar lá, né? Eu lembro que a gente vai entrar lá, né? Eu lembro que a gente vai entrar lá, né? Põe o cara fugindo. Pega, vai fugir não, mano. Pega, vai fugir não, filho. Caralho! Caralho! É ela. A velha quer lutar com nós, mano. Põe o cara fugindo. Pô, Massacre. Eu não queria te matar. Você era minha amiga. Olha que bonito esse lugar pra lutar. Mas, Massacre, você vai pro saco. Ela é forte, cara. Tá chegando, ó. Os inimigos tão chegando, mano. A família dela não vai voltar, é? Mas eu mataria, Marília. Eu entendo ela, coitado. Os caras mataram a criança. Agora vamos lutar junto. Quem tá tirando essas merda, mano? Os inimigos tão ficando temos de matar e comer. Eu não to깐 nem nós. Uma ridícula já é senso. Ela é aícula já foi confundida e mor Konen. Ai, minha eu não é recebeu. Você agora está com a bomba? Mataram para roubar ela, mano. Traidores. Mataram a família dela para roubar ela. A velha ficou doida, mano. Prometo que nunca mais vou tentar te matar. Bela promessa para se fazer. Best Friend Forever. Jin, é aqui. Não vou deixar de falar. Eu não tenho certeza. Ele não vai muito longe não, porque ele tá com a cara arrebentada, mano Tá pra cá, ó, olha lá onde ele tá Não, vou matá-la não, ela é boazinha, ela só tá com raiva, Marina Um monte de traidor Hanna é irmã dela Foi traída pela irmã Ela achando que a irmã tava viva, a irmã que armou tudo Agora que a gente vai descobrir, Marina, o real motivo Mais uma, acho que agora é a última da Massaco Aposto que é por causa de macho, quer ver? Duas mulheres brigando, uma com ódio da outra Tem macho no meio Pode escrever o que eu tô dizendo Não, 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 não Não, não, não E aí E aí Bora lá, atrás dela Onde ela tá? Vamos fazer um poeteiro aqui e partir pra lá, igual Mael, poeteiro igual Mael Não esqueço das poesias de Mael Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Essa é boa Mael, vou ler pra ficar gravada Batatinha quando nasce esparrama pelo chão A senhora cola velcro, mas também curte o vergarinho Gente, Mael poeteiro é foda, mano A velha rola velcro, filha, a velha rola velcro, filha Falar sem autorização, imagina com a velha rola velcro Tem inimigo aqui, mano? Tem inimigo aqui, mano? Não, não é inimigo não, é aliado Essa área é boa Porque ai, não é? Tá, ela é nova, mano Tá, ela é nova, mano Alalala Bora Acho que essa é a última Dela Ela já tá pedindo Perdão porque vai matar a irmã Nem matou ainda Deu pra adiantar bastante missão Caramba E dá pra platinar essa semana Será mano O mais chato é pegar as raposas Raposa pra caralho Que era a platina Era a delícia da platina Pela segunda vez O mais chato é pegar as raposa O mais chato é pegar as raposa Ela queria o marido O mais chato é pegar as raposa O mais chato é pegar as raposa O mais chato é pegar as raposa Tá vendo Tá vendo Ela fingiu de morta a irmã ainda Sua própria morte O mais chato é pegar as raposa É a sua própria morte low O mais chato é pegar as raposa o mais chato é pegar as raposa O que é que você está fazendo? Isso é apenas um deslizante. Aneu-e, veja a sua姿! Vá! 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 nossa alguém caiu ali o cara caiu sozinho vocês viram o cara tropeçou mano o cara trupecou você viu Marília aí ó elazinha aqui o chefei em um ano a droga o maneiro levantou como se nada tivesse acontecido e olha que lugar bonito e eu falo isso em todos os lugares desse jogo sim escorregou no gelo caralho a mulher não se arrependeu ainda não você sabe por quem você tá lidando e aí o que você tá lidando e aí 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 aí mas aqui ó ah vai dizer que a velha Vá morrer para irmã ainda Estão gemendo aqui Cadê ela? Estão aqui, ó Está quebrando tudo Batou minhas noras, meus netos Olha a cara de rua, hein Olha lá, o cara que ela botou na fita dela Era bêbado e violento, está vendo? Porque ela que arranjou o casamento para a irmã E o cara era ruim Se pôcou Caralho, fez sepou Caralho, a mulher estava com putaça mesmo Não se arrependeu nem na hora da morte, mano Estava com raiva, hein Minha ouita, meu caralho Minha ouita, meu caralho Tudo isso por causa de macho, Marília Não se arrependeu nem na hora da morte, mano Não se arrependeu nem na hora da morte, mano Tem missão da Yuna também pra fazer Acabou Vai ganhar troféu Falei A guerreira vingativa Irmã traída Então é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Mas vou continuar na live Valeu Tchau